O vento, o sol, bem característico da área onde a gente está, na amplitude, onde a gente é o céu e o mar. A história do posto Marechal Hermes foi lida, compreendida, e hoje ela é sentida. Sentida pela maioria de nós que estamos aqui hoje. Em nome da Prefeitura, em nome do Prefeito Aluísio, em nome dos servidores, hoje a gente está selando, afirmando e confirmando o convite a todo Macaense a conhecer essa história que, desde o ano passado, foi aberta com muito amor pelo comandante e por todos vocês que são os responsáveis por essa casa. A sociedade agradece, a Fundação Marechal de Cultura se sente muito feliz de dar continuidade a esse projeto que vai trazer para cá o cidadão, o turismo, aquele que veio a conhecer um pouco mais a nossa história. Agradecer e dar continuidade a esse espaço de memória, de história e de desejo que todo Macaense esteja por aqui. Eu acho que é isso. Um bom dia para todos nós e que visitemos e estejamos aqui.